Eleições 2014, a RedeTV e o IG estão com você no maior evento democrático do país e abrem espaço para a Sabatina com os candidatos à presidência da República. Amanhã, Aécio Neves vai responder as perguntas dos jornalistas Amanda Klein e Thales Faria. Sabatina com os candidatos à presidência da República, 11h15 da noite. Eleições 2014 é na RedeTV. Aécio Neves.